Minhas amigas, meus amigos, hoje é 12 de janeiro e já choveu, até agora, computado às 9 horas da manhã, 62% de tudo o que era previsto de chover este mês, inclusive, fora. É o tal do desastre climático. Nós estamos vivendo estações cada vez mais violentas de fenômenos meteorológicos, isso ao longo do mundo, se vocês lerem a imprensa internacional, a Califórnia, que é um deserto, está debaixo d'água. E aqui em Rio de Fora também. E se nós olharmos o entorno, Muriaé, Ilbanque, Cataguases, Rio Pomba, Tabuleiro, tudo debaixo d'água. Então, é uma situação, de fato, para ser considerada e que merece uma resposta de grande envergador. E, a par disso, a cidade cresceu. E a cidade cresceu sem levar em conta essa realidade. Não temos no mundo cidades programadas para enfrentar um quadro com essa característica, um quadro de tanta dificuldade gerada pelas mudanças no clima. Mas, de todo modo, há algumas coisas que vêm acontecendo ao longo da história. Por exemplo, ocorreu de novo essa semana, por conta daquelas chuvas que aconteceram. Desde a Quinta-feira passaram, todos os dias, às vezes, o dia inteiro, Paraibuna saiu da calha, o Maitá saiu da calha e inundou mais uma vez o bairro industrial. Você tem áreas que são muito sacrificadas e são sempre vulneráveis, são áreas de risco, como é o caso do bairro Santa Luzia. Você tem o bairro Mariano Procópio, Democrata, onde agora não aconteceu ainda nada, mas pode acontecer, porque é uma região que nós registramos como sendo pendente a alagamentos. Temos outros problemas na cidade, por exemplo, da rua Cesário Alvim, lá no bairro São Pedro, por causa daquela intervenção da BR-440. Problemas, meus amigos e minhas amigas, é o que não falta. O que falta é solução. E nós estamos propondo uma grande solução para os dois de fora. Uma solução corajosa. Uma solução de grande envergadura. Uma solução do tamanho dos problemas que a cidade vai enfrentando. Então, nós estamos propondo projetos que foram já elaborados no Correio do ano passado para resolver de uma vez por todas a situação de Santa Luzia, a situação do Mariano, a situação do bairro industrial. Já temos projetos para tudo isso feitos ao longo do ano passado. Projetos que vão resolver esse risco de alagamento, essas dificuldades que a gente vem enfrentando, por um período de 80 a 100 anos. Tem soluções que são para 100 anos. Então, meus amigos e minhas amigas, nesse momento, nós precisamos aderir a esse tipo de encaminhamento. Pequenas intervenções, como a gente vem fazendo, elas naturalmente diminuem as dificuldades, mas não as removem. E nós precisamos, a população do Rio de Janeiro merece viver num ambiente em que os grandes problemas recebam grandes soluções. Vejam vocês, na década de 40 do século passado, quando chovia muito, o Rio Paraibuno chegava lá na Avenida Getúlio Vargas, inundava a parte de baixo da Rua Alfred, inundava a parte de baixo da Rua Marechal de Odoro, porque isso não acontece mais, porque foi feita uma grande intervenção de retificação do Rio Paraibuna e, com isso, nós contivemos para sempre esse tipo de problema. Será que o bairro Santa Luzia, será que o Mariano Procopio, será que o bairro industrial também não merece soluções de grande porte e que eliminem de uma vez por todas os seus problemas? Então, é nesses termos que, agora, nós estamos encaminhando projetos resolutivos, projetos que são soluções para esse problema de uma vez por todas. e jus de fora, afinal de contas, merece.